Sejam muito bem-vindos ao Descomplicando de hoje. E hoje nós vamos descomplicar a técnica das loiras. Entenda que dentro das loiras, o universo dos loiros, a gente pode criar muitas quantidades de loiro no cabelo, fazendo com que pareçam técnicas muito diferentes ou mirabolantes. Mas hoje você vai entender que, para a cliente ficar loira, basta entender apenas uma técnica. Ela é simples, de fácil aplicação. Mas detalhe, dependendo da quantidade que você for dividindo o cabelo, vai aumentando a quantidade de mechas ou reduzindo a quantidade. Conversei com a minha cliente, que já é minha cliente há muito tempo, e aqui o objetivo é fazer o quê? Deixar ela bem loira, porque ela já possui um fundo natural lindo, ela mora em outro estado, e ela vem aqui de seis em seis meses para retocar esse loiro. Então a gente aplica uma técnica que não comprometa o crescimento da raiz, fazendo com que não fique aquela marcação. Para isso, a gente vai usar dois tipos de procedimentos. O primeiro, a mecha costurada bem fina, transparências finas, e o eriçado bem alto, para que fique um loiro bem alto nesse cabelo. E também fazendo aquela franja iluminada que contorna o rosto, deixando ele ainda mais bonito. Para isso, hoje eu vou ter a ajuda da Lloyd Santos, né? A minha irmã, que também é uma experta em cabelos. E a gente vai fazer esse loirão juntas. Qual que é a divisão? Primeiro eu vou mostrar a linha de divisão para vocês. É uma divisão simples. Da parte da frente, eu vou dividir o topo no meio, e do meio até a parte de trás da orelha. Para isso, eu uso sempre esse bico de... Essa grampo de jacaré que a gente ama, né? A boca de jacaré que ele prende bem o cabelo, e é ótimo, tá? Divido também o outro lado da mesma maneira. Ah, Débora, mas você vai fazer a franja contornada, tu não separa a franja antes? Você pode separar a franja num triângulo, ou separar de acordo com a aplicação da mecha. Eu prefiro ir separando quando eu alcançar o topo, e for fazendo a divisão da mecha, tá? Para mim é mais simples. Na parte de trás, a gente faz uma linha de contorno. Lembrando que, o que é a linha de contorno, gente? É contornar o rosto dela e a nuca dela, para que quando ela amarra esse cabelo, o loiro fique bem aparente aqui embaixo, para que essa parte de trás não fique escura. A gente vê muitos loiros claros na frente, e a parte de trás escura, deixando feio aquele cabelo, com falta de mechas. Então, aqui a gente vai contornar a nuca dela, para que ela fique com bastante mechinhas quando amarrar esse cabelo, tá? Mas antes, eu começo fazendo a linha aqui de divisão, que é horizontal na parte de trás. Todo esse cabelo vai ser em horizontal. Por quê? Porque quando a gente costura algumas mechinhas de raiz, a horizontal faz com que o cabelo não marque tanto. E detalhe, se marcar, é fácil de corrigir. Então, a gente aplica essa técnica horizontal, para aplicar o loiro, se precisar de correção. Técnica da raiz esfumada. Se a cliente quisesse fazer aquela raiz esfumada, daria? Daria! Horizontal é sempre a dica para fazer uma raiz esfumada perfeita e sem marcação. Eu vou fazer o primeiro contorno aqui, e depois ela vai seguir fazendo. Quantas divisões eu fiz? Duas divisões, três com essa parte. Quantas eu posso fazer? Quantas você quiser. Não fique engessado. Aplicando a técnica certa, conseguindo o mesmo resultado, você pode dividir em quatro, cinco, seis, uma vez, se você conseguir fazer, tá? Então, a divisão, ela tem que ser feita corretamente na hora de aplicar o produto. E não aqui, na hora de prender o cabelo. Eu coloco quantas vezes eu quiser de grampo, quantos grampos eu quiser, enfim. Retirei uma transparência. Transparência, o que é? Mechas finas, que eu enxergo a parte do outro lado. O outro lado aqui. Isso é mecha de transparência. Agora eu vou costurar essa mecha de transparência. Pode coxar só um pouquinho a cabeça. Costuro a transparência e aplico o produto. Que produto você tá usando, Débora? Eu tô usando pós descolorante Puri Blonde da Mixiuse, que vem complexo na composição. Não faz com que o fio fique danificado, tá? O loiro já por si só, já sofre agressão. Então, a gente tenta usar produtos que minimizem o efeito dessa descoloração. Papel. O papel que eu uso, ele é o alumínio. Eu uso isomanta e eu uso cartolina. Mas, eu sempre falo do alumínio porque ele é o mais fácil de ser encontrado. Então, pra vocês que são da região norte, nordeste, é mais fácil ter acesso a esse tipo de papel. Pode usar os outros? Pode sim, tá? Não tem problema. Eu sou a favor de todos eles. E, sinceramente, eu acredito que, assim, o cartolina, ele é bonito, né? Na hora que a gente aplica, ele fica mais bonito. Mas, a gente consegue o mesmo resultado com ambos os papéis, tá? Então, não é o papel que vai dificultar o teu trabalho. Eu sigo a linha de contorno, costurando toda essa linha de contorno, um papel com... um pente com ponta de metal que facilita a costura. Como eu quero que essa nuca fique predominante, porque o contorno dela vai predominar. O que que é o contorno? Todo o contorno do rosto. Desde a franja iluminada até a parte de trás. Então, só por isso, eu vou fazer mais uma linha de contorno, seguindo a mesma divisão que eu fiz antes, que é o desenho que ela tem já no couro cabeludo, tá? Ó, a linha de contorno até a parte de trás da orelha. Pego outra transparência, daí a gente vai fazer aquela foto no final, levantando o cabelo, sabe? Que tá super em alta. Fica bem legal. Costuramos a transparência novamente e aplico o produto desde a raiz. Oxidante. Ela vai ficar um oiro perolado, mas eu vou abrir o fundo dela mais ou menos na altura de um 9, vindo pra um 10, que é o fundo de claramento loiro claríssimo. Por quê? Porque assim, eu mantenho por mais tempo o loiro bonito. Quando a gente abre um loiro, um fundo de claramento errado no cabelo loiro, o que acontece? A cliente lava uma ou duas vezes o cabelo e ele fica amarelado. E isso não pode acontecer. Quando a gente abre o fundo de claramento certo, ela pode voltar depois de seis meses e o cabelo se mantém. Então, o fundo de claramento é o nosso maior aliado, tá? Fiquem ligados nessa questão de fundo de claramento. Colorimetria é a nossa bússola pra dominar a parte de mechas. Sigo a mesma linha de transparência e costurada. Qual é o segredo pra não manchar essa raiz? O segredo é fazer mechas bem finas, bem costuradas e aplicar o produto na textura certa. Se o produto tá oxidado, quando ele fica muito tempo na combuca, ele para de agir. E não adianta mais nada eu ficar aplicando um produto velho no cabelo, tá? Ele demora aproximadamente uns 15 a 20 minutos pra oxidar. 30 minutos. E o que acontece? Quando ele oxida, ele para de funcionar bem. Fazendo com que aonde tá um pozinho novo, abre mais rápido. Aonde tem um pozinho mais velho, abre mais devagar. Criando dois tons naquele cabelo na hora da descoloração. Então, é importante sempre ter um pozinho novo na hora de aplicar o produto. Faça pouco produto. a gente usa normalmente uma medida de 20, 30 gramas. Um por dois a medida na balança. Pra poder sempre refazer no produto novo, tá? Sempre o produto novo é o segredo pra alcançar o tom certo harmonicamente em todo esse cabelo. Ó, o que que eu fiz agora? Eu ericei o resto de cabelo que tinha. eu costurei dois intervalos de transparência e um pouquinho de cabelo sobrou aqui embaixo. Vocês viram? O que que eu fiz? Eu ericei, fiz um eriçado alto e apliquei o produto. Agora eu vou fechar o papel aqui. Nada de cabelo ficar solto ou escuro aqui embaixo porque o objetivo é deixar essa ponta bem estourada, aquela ponta bem clara, bem iluminada. Bom, eu fiz a linha de contorno predominante. Agora, a partir daqui eu começo fazendo linhas horizontais. eu vou fazer duas ou três aplicações e depois a Lloyd vai seguir fazendo o resto da parte de trás e nós vamos pra frente, tá bom? Como que é aqui na parte de trás? Pode abaixar só um pouquinho. Ó, agora eu vou desfazer essa marcação que ele já tem. Fazendo o que? Criando uma linha horizontal, linhas retas. Criei uma linha horizontal na medida aproximada de um centímetro, dois centímetros de fita, tá? E agora eu vou prender esse cabelo. Eu retiro a transparência da fita que eu dividi. Uma transparência e eu costuro. e eu vou Se eu vejo que tem pontas muito clarinhas no cabelo dela, eu não preciso aplicar o pó descolorante ali. Porque essa ponta, quando eu for revisar a mecha, eu consigo deixá-la mais clara, tá? Então, no primeiro momento, eu não preciso abrir totalmente a ponta, porque já tá bem clarinha. Eu vou abrindo as partes mais escuras desse cabelo. Mas, se eu ver que o cabelo tá com bastante escuro na ponta, eu posso aplicar tranquilamente. Ó, fiz a mecha costurada e sobrou o cabelinho aqui embaixo. O que eu faço? Eu eriço, o eriçado alto, ele é bem alto, ele encostando aqui na cabeça dela quase, tá? Se quiser prender com pente, prende. Se quiser pedir pra alguém segurar, pede. Mas, se o cabelo para, pode deixar assim, não precisa. Se quiser colocar um grampinho ali, pode colocar também, que segura o cabelo paradinho, tá? A gente vai encontrando maneiras de trabalhar melhor. Agora, eriçado alto. Aplico o produto. Eu aplico na horizontal e espalho na vertical. É automático, né? Às vezes a gente nem fala, mas a gente acaba vendo que vira automático esse tipo de aplicação. Ó, dei uma sujadinha no eriçado, onde eu encontro ali a parte eriçada. E vou subindo o cabelinho que tá mais escurinho aqui na ponta. Aqui, pra esse cabelo não manchar, eu posso fazer da seguinte maneira. Coloco outro papel sobre ele, pra não ter manchas. Se eu dobrar, o que que acontece? Eu vou pegar produto que tá sujando a lateral do papel, fazendo com que ele crie uma mancha no eriçado. O eriçado, a gente precisa evitar manchas. Então, eu vou colocar um papel sobre o outro, pra evitar mais uma mancha. Fecho o papel, e vou pra mais uma linha. Faço outra linha de aproximadamente... Um centímetro, dois... Ah, se eu fizer a mais grossa, o que acontece? Ela não vai ficar tão loira em cima. Ou não vai ficar tão loira assim. Se eu fizer a mais fina, quanto mais fina, mais loira. Aqui, a ideia é fazer o intermediário. Ela sempre fica bem loira. Então, a gente tem que deixar um resultado bem bonito. Ó, uma linha horizontal. Aqui, começou a aumentar a largura da fita que eu fiz. Então, eu divido em duas partes, pra não faltar papel aqui. Faço a linha de transparência da fita. E costuro. Ó, vocês viram que eu tô deixando a parte da ponta de fora. Preservando a estrutura dela, tá? Eu sempre envelopo o papel, porque o envelopamento correto do papel faz com que ele não deslize quando a cliente se mexer. E elas se mexem, tá, gente? Natural. Ninguém vai ficar cinco horas, duas, três horas parada. Então, a gente envelopa o papel, pra ele não se movimentar no cabelo dela. E não criar manchas. Levanto aqui, prendo com clips. E vou criar dois eriçados aqui embaixo. Ah, Débora, vai indo por dois agora? Depende. Se for aumentada a quantidade de cabelo, a gente faz mais linhas de divisões. Mas, o que eu não posso fazer, é fazer uma linha muito larga. Porque daí o cabelo, ele vai ficar manchado, tá? Quanto mais largo, mais manchado. Quanto menos eriça, mais manchado. Quanto mais preguiça, mais manchado. Quando o pó tá velho, mancha. Por que as pessoas têm medo de manchas? Porque as chances de manchar são enormes. Mas, se você segue o processo certo, as chances se reduzem muito. Então, isso faz toda a diferença no seu trabalho, tá? Sujadinha no eriçado não é depositar produto. É uma sujadinha. E coloca um papel sobre o outro, pra não manchar. Se eu ver que aqui tem muito grosso de cabelo, eu eriço mais. Não pode ficar com muito cabelo aqui. E isso vai criar uma mancha. Lembrando que, depois que você fizesse... Opa! Que você fizesse o processo de descoloração, essa técnica, posta lá nos seus stories, no Instagram. Se você tá me assistindo no YouTube, corre pro Insta, me segue lá no Facebook. Assina o canal aqui do YouTube, pra receber todas as informações, lives, conteúdos novos, que a gente sempre tá postando, pra que você sempre fique por dentro. Tem muito conteúdo gratuito que você pode absorver o máximo possível, tá? Vou fazer a última fita, pra você conseguir observar melhor. E a gente vai pra parte lateral. É a mesma aplicação até encontrar o topo, tá? Mesma aplicação. Não tem como esquecer. Gracias, por tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto